Estamos aqui na Represa Cachoeira da Fumaça Fica no sul do estado de São Paulo Aqui ó Tá bem cheia, tá bem bonita Pegamos alguns peixinhos E agora a gente vai almoçar Estamos aqui no Refúgio do Alemão Um lugar bem bacana aí pra receber o pessoal Vamos subir agora Comer um ranguinho, meio dia Daquele jeito Tomar uma gelada Acompanha aí Vamos ver qual é que é Espero que de tarde o peixe coma melhor Choveu bastante agora de manhã Vamos ver se de tarde a gente acha o peixinho Beleza, valeu Pô, tudo bem? Felipe, tranquilo? Ah, tá saindo com qualquer coisa Aí sim Aqui é o tal do Refúgio Então É nóis Bem-vindo a bordo Obrigado Tamo junto Esse aí é o alemão Obrigado, alemão Eu que agradeço Aí garoto Nossa, tá fechado Segura, segura Legal passar agora Ó o pé, levanta o pé Boa garoto Pelo peso Acho que Ah, não é grande não Mas é uma boa traída Caraca Linda traída, cara Bela, bela, bela Rapaz Vamos lá Numa fraixa Boa, boa traída Quando quiser, irmão Vou trazer ela pra você Não Ela quer dar um pulinho aí na câmera Aí garoto Show garoto Top demais, cara Olha aí no céu da boca Do jeito que tem que ser Muito top Tratamento VIP pra ela, rapaz Tá aí que a bicha é sua É nossa Tá aqui, ó Acabamos de falar da isca Cadê o resultado aí? Eu e meu amigo aqui Felipe Pozo Tô igual o papagaio de pirata, né? Só no ombro, né, cara? Tá cantando a bola Tá cantando a bola E é isso aí, filho Vamos tirar aqui o anzol Ah, que cravada, hein? Eu costumo deixar sem a farpa Exatamente pra ela soltar mais fácil Mas essa tava bem fisgada Linda Aí, ó Trairinha bonita Show de bola Mais uma Né? Vou até falar um pouquinho aqui Sobre a montagem Vamos soltá-la aqui? Até pra gente falar um pouquinho Sobre essa montagem Que a gente tá usando Bora Vou soltar aqui, tá? Aqui, ó A gente tá usando a salamareca Como o Felipe falou ali No começo do vídeo, né? E uma das coisas bem bacanas Da isca é isso aqui Você viu que eu peguei a traíra Né? A isca, ela Normal, né? Pelo dente Ela Ela deu uma rasgada Mas a isca ainda tá Pronta pra próxima Ela bateu bem na cabeça Eu gosto muito de usar A montagem Texas, Felipe Pra cá Só que como a represa Tá muito cheia A água invadiu muito Tem muito tronco Então o que que eu acabei fazendo? Eu coloquei um stopperzinho Certo Então eu tô usando Flórida Mas dependendo da estrutura Como agora O que que eu fiz? Não sei se você percebeu Eu subi o stopper Pra deixá-la mais no meio Tanto é que a gente pegou Essa mais no meio Então eu faço uma variação aqui Do Flórida pro Texas Né? Um baletezinho de 10 gramas Duas miçanguinhas de vidro Pra ficar fazendo um barulhinho Rátil legal E aqui, ó O mais bacana é isso A isca, ela tá pronta Pra outra, né? A gente até falou ali Na introdução Sobre a isca Uma outra coisa que a gente mudou Nela também foi o tamanho Deixamos ela com 9,5 centímetros Ela era um pouco menor Ela era um pouco menor Aumentamos a bolinha da pata Pra dar mais vibração Pra dar mais vibração E é isso aí Galera, é legal falar Que é uma isca de grande volume Então ela gera bastante vibração Mas também É importante ter uma vara Bem parruda pra trabalhar ela Eu particularmente Gosto de trabalhar com 17,20 libras Acho que o Anderson também, né? Também 17,20 Então é isso aí Uma vara É uma vara de pelo menos Uns 6 pés 6,3 6,6 pés Pra você ter uma alavanca E assim, nós hoje estamos fazendo Uma pescaria de fundo Mas ela é uma isca muito boa Pra ser trabalhada na superfície Certo É uma isca que você pode usar Ela de trailer Em girino, né? E em outros tipos de isca também E o que eu costumo fazer Às vezes Se você notar aqui Ela tem uma marcazinha Uma marcação da cabeça Então às vezes Quando o peixe tá um pouquinho Manhoso Eu quero usar um anzol menor Eu corto a cabeça Certo E uso só a parte de trás E uso a parte de trás Então eu diminuo um pouquinho a isca Aqui eu uso 6,0 Pra ter um ângulo mesmo no final E aí eu acabo usando um anzol 3 ou 4 Também fica bem bacana Beleza Então você pode fazer Essa variação Tá diminuindo aqui Cortando a cabeça dela Ou até um aproveitamento da isca Se a cabeça estourar Que às vezes acontece Da trailer segurar Estourar a cabeça Por causa do anzol Você corta E continua usando com anzol menor É isso aí Show de bola Bora? Vamos lá Vamos atrás de mais Vou tentar pegar uma, né? Valeu Ah, guria Pô, e troquei a cor, hein? Na verde Na verde Vamos tirar ela aqui Ah, garota Opa Tchau, calma Caraca Na insistência, hein? Tu vê E a batida dela Pegou firme na isca Deu duas batidas bem clássicas Diria assim Da traíra Confirmei E a cor dela É, né? A gente pegou Olha aí, ó Bonitinha, cara Show No bigodinho Fizguei certinho Pegou na islud Muito bonito o peixe Olha aí, ó Vamos tirar aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, galera Fizgadinha Interessante o anzol Cravar mesmo Senão Ela se solta muito fácil Aí, ó Salamareca Kiwi Uma cor clássica E disca soft Muito bacana Vamos lá Vamos fazer a soltura Dela aqui, ó Aí, ó Vai lá, garotinha Olha aí, ó Aí, galera Vamos fazer a soltura Dela aí, ó Crairinha linda Já me deu uma emoçãozinha Perdi duas bitelona As maiores sempre escapam, né? Valeu, galera Vamos lá Vamos atrás de mais Vamos ver se eu tiro Pelo menos uma traída boa Pra mostrar pra vocês Bateu fora aqui, cara Olha aí, ó É, mas tá aí Ô, garoto Aí, galera Olha aí, ó Mais um matãozinho E pessoal Uma isca diferente hoje Daqui é a Double Tail O Groob do Camalesma Olha aí, ó Na cor branca Também até soltou o Snap Olha aí, ó Opa Opa Mostra a isca aí, Matheus Aqui, ó Pessoal Camalesma também tem Dois modelos de Groob, né? Tem um Groob que é um Tail só E esse daqui é o Groob Double Tail Da Camalesma Legal Mais que é menorzinha, mas Columosa pra caramba Show! Vamos lá Essas coisas Que é o resto dos dias Peixão feio Uh, estourou Estourou, mano Ela engoliu tudo Ela engoliu tudo Peixão, mano Eu ia dizer o seguinte Antes Demorou, né? Ah, não é que eu demorei Demorou Sei lá, né, meu? Todas a gente deixa um pouquinho Eu ia dizer antes o seguinte Não perdemos nenhum líder na pescaria Caramba, mano Mano do céu Você viu a porrada, né? Era grande, mano Foi a maior partida que tive até agora É, depois veio pra ponta da vara É, depois veio pra ponta da vara Cara, devia ser uma traíra grande E ela pegou a isca caindo Ela deve ter feito assim Puf, botou inteiro dentro da boca Tem centímetros de linha puída aqui Nossa, que pancada Essa aí saiu de trás do toco e deu Ai, cara É muito azar, velho É, gurizada Olha Esse tempo Que magavilha Tiazinho difícil, hein? Tiazinho difícil E agora, isso aqui? Tirei três peixinhos Entrou na perna? Mas ele entrou na perna ou só na calça? Não, cara É só calça Não, olha, é um campeão Pegamos a grande aqui, ó Pegamos a grande aqui Pegamos a grande Vai, a briga da teia, hein? Esse aí é a briga da teia, hein? Meu Deus do céu Que vergonha Que vergonheira Que vergonheira Tô passando Vai, vai, vai Quer puxar direto no líder Olha pra dentro aí Enchado que trocou Olha aí, cara Recolhendo 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 Tá vendo? Maravilha Dele, hein? Salamareca, garota Vamos ver, né, cara? Bateu aqui fora Aqui fora, cara No fundo E rasa a isca, né? Recolhendo Pra arremessar de novo Batemos lá na beirada Recolhendo pra arremessar de novo Não vai pular de novo, não Não vai pular de novo, não De novo, não Acabou com o dia A gente vai explorar o retorno Padrão, padrão Cuada, meu irmão Aê, garoto Aê, mais uma Aê Não pode Aê Mais uma Essa é a Malabaricus da Fumaça Em São Paulo A gente pode ficar abaixada Show de bola Bora, vai Mourda, caralho Ô, alemão Fala comigo, alemão Tamo junto Beleza? Galera, esse aqui é o alemão Tudo bem, pessoal? Proprietário aqui do refúgio Nossa Vou pedir pra ele explicar um pouco mais Primeiro, alemão Localização Como chegar Como é que funciona? Então, a gente está muito próximo a São Paulo Estou a 100km de São Paulo Pertence ao município de Miracatu Mas estamos mais próximo de Juquitiba Ok Que é uma cidade mais próxima Como referência Pra quem vem de São Paulo Vindo do sul A referência seria Quartilha mesmo Passou o Miracatu Você vai ter 50km Fazer um retorno Estará aqui no quilombo 349 da Réz Beleza Beleza Aí daqui até a Réz está quanto? 7,5km Beleza Pertinho Pertinho Do lado E, alemão Como é que é aqui a tua operação Tua pousada Como é que tu faz com o barco Como é que é a pescaria Então, a gente tem vários caminhos Eu tenho hospedagem Que são nos quartos Aí eu tenho Uma área de camping Que você escolhe Onde você quer acampar Não tem um lugar pré-determinado Ah, tem barraca também Dá pra trazer barraca Dá pra trazer à vontade Espaço que a gente tem sobrando A escolha, né Beleza Eu vou deixar umas imagens Do local aí, galera Vocês podem dar uma olhada Nós temos um site também Ah, tem fotos lá Tudo tranquilo Sim, sim www.refugioalemão.com Você vai contar informações gerais E eu vou estar aqui à disposição Beleza Eu tenho pelo WhatsApp Qual que é o teu WhatsApp? É 11976254591 Isso é 011, né? 011 E, galera Aqui não pega sinal Eu acredito que tem uma operadora Mas tem o Wi-Fi aqui Às vezes é uns locais A represa pega Alguns sinais Mas pra quem vem Vem com Precisa trabalhar Às vezes Tem um acesso Tem internet aqui Então é bem tranquilo Facilinho Beleza Show de bola Alemão Tranquilo Obrigado pela recepção Que tu tá dando aí pra nós É a primeira vez Que eu venho pra cá A parte de pesca Tem a pesca de barranco Pesca de barcada Alocamos barcos Cajaques Tem o torneio de pesca Que acontece duas vezes por ano Tem agora no dia 6 de abril Seriam caiaques E no dia 13 Barcos, né? Ok E a represa é muito eclética Tem muita variedade de peixe Hoje o carro-chefe é o Tucunaré O azul e o amarelo, né? Tem os dois E tem a variedade enorme de peixe Tem de Tambacua, Pacu, Piraputanga, Pirapitinga, Tambacui Tem espécies variadas, né? É bem eclético Nós estamos aqui Tentando fazer uma pescaria Praticamente só de traíra Então tem muita traíra Muita traíra Que pode estar bom E eu vi que tu tem bastante barco Com e sem motor O pessoal pode trazer o próprio motor? Pode trazer Pode, pode Previamente agendado A gente tem trabalho com guias também Entendeu? Isso aí depende da sua necessidade Eu tô aqui pra fornecer Em cima da sua necessidade Você me pede uma situação Eu crio pra você Beleza Galera, então é isso aí Precisando é só falar com o alemão Entra no site Ou manda um WhatsApp pra ele Aguardando vocês aqui Ele vai atender vocês aí de prontidão Valeu, obrigado Obrigado Valeu, alemão Aí galera, tava terminando o vídeo aí Acabou a bateria da GoPro Mas, enfim Agradecer novamente Todos que estão aqui E agradecer também o alemão Do Refúgio do Alemão Que é também um parceiro aí Proporcionando essa pescaria pra gente Então, obrigado Valeu todo mundo Se inscrevam no canal Acompanhem o Instagram Camalesma Acompanhem o Instagram da Tralha Box Lá sempre tem as novidades E a campanha também O Soulfish em Brasil Se inscreve aí E deixa o like Um abraço Até mais